Pessoal, belezinha? Estou de volta, hein? Hoje com números complexos. O que nós vamos ver de números complexos? Primeiro, por que surgiu o número imaginário? Você tem lá x² igual a menos 4. E aí foi resolver essa equação. Nós aprendemos o quê? Que toda vez que tiver um expoente de um lado, você pode mudar de membro, transformando ele em raiz. Então seria x, seria mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Mas como é que eu calcularia? Vamos pôr raiz quadrada de 4. Qual o número que é elevado ao quadrado é 4? É 2. Mas para um número elevado ao quadrado, sempre vai dar positivo. Ele nunca daria negativo. Aí o que nós fizemos? Nós criamos, eu usando a minha ousadia de nós fazendo parte dos matemáticos da vida, que raiz quadrada de menos 4 é 4 vezes menos 1. Ou seja, seria mais ou menos raiz de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. x seria mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Esse menos 1, para sair da raiz, nós deduzimos que é i ao quadrado. Então ficaria 2 vezes raiz quadrada de i ao quadrado. Ou seja, x vai ser mais ou menos 2i. Esse número é dito número imaginário. O que é um número imaginário, Berg? É todo número que tem raiz pá, um número imaginário. É todo número que tem raiz de índice pá e lá dentro é um número negativo. Sabendo o que é um número imaginário, então vamos agora para o nosso famoso números complexos. Primeiro de números complexos, a forma algébrica. O que é a forma algébrica dos números complexos? É z na forma A mais BI. Lembrando, esse A é chamado parte real e esse B não é o BI, é o chamado parte imaginária, que é o número que está multiplicando o i. Segundo, as famosas potências do i. Tem questões que vem i elevado a 10, i elevado a 1.000, i elevado a 200. Então, nós temos quatro potências. i elevado a 0, i elevado a 1, i ao quadrado e i ao cubo. E todo número elevado a 0 é 1, desde quando a base não seja 0. Como i é uma raiz quadrada de um número negativo, não é 0, posso afirmar que é 1. Todo número elevado a 1 é i. i ao quadrado, nós deduzimos que é menos 1. e i ao cubo é i ao quadrado vezes i. Então, i vezes menos 1 fica aqui, hein? Menos i. Ô, Beg, se vier lá e a quarta e a oitava, você divide esse poente do i por 4. Se você divide o número por 4, o resto vai ser quem? 0, 1, 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3. Você vai usar essas quatro potências. Terceiro, o que é o conjugado de z? O conjugado do número complexo. O conjugado é representado por z barra, ou seja, é o mesmo número complexo mudando o sinal da parte imaginária. Se a parte imaginária for mais, fica menos. Se ele for menos, fica mais. Cuidado que não é o simétrico, não é o mudar o sinal de todo mundo, é só da parte imaginária. Quarto de números complexos vai ser o famoso argumento. O que é o argumento do número complexo? O argumento do número complexo é um ângulo. E esse ângulo é formado após você determinar, representar um número complexo num plano cartesiano. Vamos supor que o meu número complexo é a mais bi. Se você marcar A no X, que A é a parte real, e B é a parte imaginária, nós falamos que é o eixo Y. Esse pontinho P aqui, nós chamamos de afixo. O que é o afixo do número complexo? É o par ordenado formado por A e B. E o que é o argumento? Se você ligar do centro ao afixo, o argumento é esse ângulozinho aqui. Como é que nós fazemos para achar esse ângulo? De três maneiras. A tangente de teta é B sobre A do argumento. O seno de teta é B sobre Rho. E o cosseno de teta é C sobre Rho. Aí você fala, Beg, e o que é esse Rho? O famoso chamado módulo Rho. É o comprimento do segmento que sai da origem até esse afixo. E como é que eu faço para achar esse módulo do número complexo? O módulo de Z, Rho vai ser a raiz quadrada desse A ao quadrado mais B ao quadrado. E por último, sexto e último, a forma trigonométrica do número complexo. O que é a forma trigonométrica? A forma algébrica é com A e B. A forma trigonométrica é usando seno e o cosseno. Se você passar esse Rho para cá multiplicando, B é Rho vezes seno de teta. E C, perdão, que C é Berg, A. E A é Rho vezes cosseno de teta. Substituindo A e B aqui, quem seria a forma trigonométrica do número complexo? Z. Rho que multiplica cosseno de teta mais I vezes seno de teta. Beleza? Por hoje é só, nos vemos depois. Deus abençoe.